Até onde o Pedro Caixa pode chegar? Oi pessoal, eu sou o Pedro Caixa, eu sou desenvolvedor de jogos e esse aqui é o Mudando o Game. Olha, o cenário de jogos independentes brasileiro ainda não é dos melhores, dos maiores, mas a gente tá crescendo, a galera que trampa no Brasil é muito empreendedora, é muito guerreira e eu tenho certeza do que daqui uns 10 anos o Brasil vai ser gigante no mundo dos games. Olha, desde que o Itaú entrou pra me ajudar com a minha empresa, eu não esperava o quanto que isso ia realmente mudar o meu game de certa forma. O Itaú é uma referência não só pras pessoas, mas pro meio corporativo no geral. Então quando sai uma matéria falando que o Itaú tá apoiando um jogo indie brasileiro, outras empresas pensam em, nossa, dá pra eu me conectar com o público gamer também fazendo jogos. E isso não é só um movimento que ajuda o Pedro Caixa e o Camp Wars, esse é um movimento que ajuda a indústria de games no geral. Bem, eu acho que a principal dica que eu teria pra dar pra quem tá começando nessa área agora ou pra quem sonha em um futuro virar desenvolvedor de jogos é não desista. Eu sei que pode parecer meio genérico, mas realmente não é. Tem espaço, tem gente conseguindo fazer dinheiro com isso, tem gente conseguindo viver muito bem disso. E eu acho que sinceramente é um mercado muito promissor para os próximos anos.